Atenção! Oi, dá da partida para o último páreo, 5. Olimpico do Birovnik largou com vários tempos de atraso. X-Rat toma a ponta, Avalon lá para fora, passa de passagem. Vai levar um corpo inteiro, X-Rat em segundo. Delamote em terceiro, Olimpice, quarta em quarto. Hidderol em quinto. Por dentro, Olimpico Dubai, quarta em sexto. Na sétima colocação, noite de outono. Oitavo, Conforto e nono, Energia Fugim. Décimo, Bajia Ponte. Experto, décimo primeiro. Na décima, segunda colocação, Olimpico do Birovnik. Terminar a reposta, desce a grande cove. Avalon é ponteiro, 2 e 3, X-Rat em segundo. Delamote, quarta em terceiro, Nemitz. Por fora, mais próximo em quarto. Olimpico Dubai em quinto. Na sexta colocação, Ritderol. Em sétimo, noite de outono. Oitavo, Conforto e nono, lá por fora, aparece Bajia Ponte. Na décima colocação, Energia Fugim. Décimo primeiro, Olimpico do Birovnik. Último, Experto. Contor na coroa de chegada e entram pela reda final. Avalon é ponteiro, um corpo de luz de vantagem. X-Rat, quarta em segundo. Delamote, Conjoc, olhando para trás. Quarta em terceiro, avançando por fora. Olimpico Dubai em quinto, a quatrocentos do vencedor na ponta. Avalon tem dois e três, cobre levantar, levar Delamote. Por fora, mais próximo em segundo. Lá por dentro, olimpico Dubai tenta a terceira sobre X-Rat. Pisar os duzentos finais. Avalon é ponteiro, vantagem melhor, Delamote corre em segundo. Cá por fora, X-Rat em terceiro, acendo o vencedor na ponta. Avalon, está brigando, um de luz de vantagem. Delamote em segundo, Avalon. Firme, um de luz de vantagem. Delamote em segundo, olimpico Dubai lá por dentro. Tomou a terceira, cruza a faixa final. Avalon, Delamote. Olimpico Dubai, X-Rat. Olimpico Dubrovnik, Nimitz. Magia, ponte, conforto, noite de outono, hit the road. Energia, fujo, experto. O resultado é do décimo último páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea.